O vulcão Kilauea na ilha do Havaí pode ficar em erupção durante meses ou mesmo anos, avisa o cientista Miku Kako, no relatório para o governo americano. O Kilauea entrou em erupção em 3 de maio e desde essa altura já desalojou centenas de pessoas e destruiu muitas habitações. A população continua em risco. Se a erupção se mantiver com atividade alta, pode levar meses ou um ou dois anos. Ficar inativo o Kilauea, refere o relatório. Esta pode tornar-se a erupção mais longa, pelo menos desde que a história vulcânica é registrada. A lava está se expelida por uma única fissura, o que acaba por facilitar que a pressão de lava se mantenha elevada durante mais tempo. Além disso, o volume de rocha derretida está a fluir mais abaixo do reservatório de lava no topo do vulcão, do que erupções anteriores, e a fenda não mostra sinais de diminuição. É nesta altura o rio de lava de 400 metros está a dirigir-se para o oceano, através de um canal com largura a variar, entre os 16 e os 22 metros do solo a sudoeste do Kilauea. Segundo o Caco, que elabora este relatório, se a lava mudar de direção para o norte, mais povoações podem estarem de risco. Neste momento, apenas os habitantes a sul do Kilauea deixaram as suas casas. Esta erupção apresenta semelhanças com o que aconteceram em 1840, 1955, 1960, sendo que a maior erupção foi a de 1955, que durou 88 dias, com pausas na sua atividade. O vulcão Kilauea entrou em erupção em 3 de maio e antecedeu um terremoto de 6,9 na escala Richter, que atingiu também a zona sudoeste da ilha.